Aqui, vai atrás do YouTube, cara. E aí, tudo bem? Tudo bem? Joia! Vamos embora aqui. Estamos gravando aqui... Qual o seu nome? Vinicius. Vinicius, e você? Hélio. Hélio. Estamos gravando com Hélio, com Vinicius, dois amigos, não é? Que gostam da nossa proposta, das nossas ideias. Estamos juntos aqui na Paulista, pra, se Deus quiser, junto com eles, com a juventude, puxar a votação do futuro. Porque se não for deixar bem, não tem problema. Mas vamos pra próxima, eu vou pra vocês. Obrigado, hein? Forte abraço. Tá bom, Hélio? Forte abraço. Já tirou foto aí? Deu aí? Sim. Um abraço pra você. Um adesivo pra vocês dois. Tá bom. Dia 3, 28 aí, cara. Um abraço, obrigado. Dia 3, 28.